E aí meus queridos só alegria vou mostrar aqui um acessório que a gente está a gente instalou aqui no HB20 que muita gente tem dúvidas de como instalar e como a gente vende muito esse produto pela internet vou mostrar aqui os detalhes desse protetor de cárter aqui que a gente instalou para mostrar que a instalação dele é bem simples aqui atrás protetor de cárter já vem com o kit com os parafusos aqui atrás ele vem os parafusos que a gente coloca aqui dentro dessa lata o carro ele já tem vários furos se você olhar em vários lugares ele já tem furos originais aqui atrás então aqui ele já tem um furo original que aí o instalador ele pode entrar por esse furo aqui e colocar uma chapinha que ela entra de lado aqui e aí já dá o acesso então vai nessa parte de trás vai um aqui outro ali atrás né e aqui na parte da frente a gente fixa no ponto original aqui dentro ele já tem uma rosca né e ele vem já um parafuso só que o parafuso é curto que vem no carro então a gente manda o parafuso um pouquinho maior para ele dar o alcance aqui e fixar nessa parte aqui então são quatro pontos de fixação são um aqui na frente já vê que ele já tem os furos aqui ó fura aqui fura aqui então é só acompanhar a furação original que o pessoal mais se perde é lá no traseiro mas se o instalador se guiar pelos dianteiros aqui quando ele for colocar lá no traseiro já fica fácil de instalar beleza então para mostrar aí que o protetor de cárter do hb20 é bem simples de instalar e também aqui colocamos o friso lateral olha a cor original do carro entendeu ele vem com a grafia aqui hb20 e temos várias cores aí para todas as versões do hb20 tanto o hatch quanto o sedã beleza meus queridos e para o hb20 a gente tem vários acessórios como calha de chuva igual foi colocado aqui também temos soleira das portas multimídia friso das soleiras engate é só entrar em contato aqui com a nossa equipe da autoalba acessórios beleza valeu galera muito obrigado por assistir meu vídeo e até a próxima valeu